Seguinte, meus amigos e minhas amigas, players de todo o Brasil, eu já falei aqui no meu canal, já divulguei um vídeo com as marcas brasileiras que quebraram uma cara quando foram para os Estados Unidos, tá? Clica nesse botão em algum lugar aqui no card aqui acima para assistir esse vídeo, mas esse aqui que eu vou fazer agora, nesse exato momento, ele é diferente. Ele é exatamente o inverso, tá bom? Eu vou falar para você marcas americanas de extremo sucesso que decidiram vir para o Brasil. O Brasil não é só o país do carnaval, não é só o país do samba, mas o Brasil também tem negócios, né? Então os caras pensaram, pô, vamos lá para o Brasil, meu irmão, vamos levar as marquinhas aqui que está com muito sucesso, vamos ver se a gente cresce. Pô, porrada, meu irmão, quebraram a cara. Fizeram muita coisa errada, estratégia errada, marketing errado, parceria errada. Eu vou mostrar para vocês o que aconteceu com essas marcas aqui. Então fica ligado nesse vídeo, roda logo essa vinheta de topo que eu quero ir direto para o conteúdo, esse vídeo vai ser show de bola. Vamos nessa? Roda a vinheta, vai! Fala, players! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. Eu me chamo Rafael Matos, se você não me conhece, caiu aqui de paraquedas. Seja muito bem-vindo ao maior canal de franquias, de negócio e empreendedorismo que existe no Brasil. Nós somos mais de 200 inscritos, não sei se você está chegando aqui agora, ou se você está assistindo esse vídeo daqui a um ano, quando eu estiver com mais de um milhão. Se não tiver ainda, me ajuda a chegar em um milhão. Cara, essa é a meta para a gente atingir no final do ano 2022. Mas vamos antecipar? Beleza? Então se inscreve logo, curte esse vídeo, manda para a galera porque esse conteúdo aqui vai ser porreta, show de bola. Eu selecionei aqui, um, dois, três, quatro, cinco marcas, franquias americanas que decidiram vir para o Brasil e que quebraram a cara, fecharam as portas. Por diversos motivos eu vou explicar cada um deles. Mas antes disso, deixa eu falar um pouquinho sobre essa migração de marca querer internacionalizar, por que isso acontece? Aqui no Brasil, diversas marcas tentaram ir para os Estados Unidos, quebraram uma cara, muitas delas do segmento de alimentação. Eu sei disso porque eu acompanhei esse processo, né? Na época, isso foi em 2003, 2014, o dólar ainda estava um pouquinho mais baixo. Diversas marcas brasileiras com muito sucesso aqui. Estava pensando, né? Pô, vou levar minha marca para a gringa, né? Ganhar em dólar, crescer do Brasil para o mundo. Uhul, matéria, revista, jornal. Ai, que burro. Cara, não é bem assim. O mercado americano é muito competitivo, é muito complexo, é bem diferente do mercado brasileiro. Mas o inverso também é verdadeiro, tá? Para o americano que dá certo lá e que acha que pode vir para cá e continuar replicando o modelo de sucesso, o cara está enganado. São culturas completamente distintas. O mercado é completamente diferente. O produto pode ser muito bom, mas, cara, isso não significa que vai dar certo em outro lugar, tá? A grande tarefa de casa que todos esses negócios não fizeram é estudar bem o mercado, adaptar bem o produto, o marketing, a comunicação, ao consumo local e também se aliar a parceiros estratégicos, pessoas que vão abraçar e vestir a camisa daquele negócio e desenvolver aquela marca no território local. Isso pode ser feito tanto através de um master franqueado quanto através de uma parceria de joint venture, né? Que é o JV. Onde você, como marca que vai expandir, entra também com o teu risco, entra com o capital investido, junto com o capital investido do sócio local que vai também entrar com o know-how do mercado, tá? Então, diversos negócios acontecem sem ter essa escolha bem feita e principalmente escolhe muito com relação basicamente ao financeiro e não com relação ao know-how. Cara, eu vi muita marca americana vir para cá e vi muita marca brasileira sair daqui para ir para lá sem escolher bem o parceiro. Regra número 1, só escolhe quem vai representar a tua marca lá fora se essa pessoa sabe do que ela está fazendo. Não pode ser somente um grande mega investidor. Tem que entender bem no mercado, show? Então, vamos lá. Quero começar aqui com essa marca que eu abri aqui no Google. Tá aqui, ó. Você deve estar vendo. Vou botar algumas imagens aqui também na tela para você reconhecer. É a Wendy's. A Wendy's é simplesmente a quarta maior franquia no segmento de fast food dos Estados Unidos. Pé-de-aprendas para McDonald's, Burger King e Subway. Só isso. Então, eles são gigantes. O principal produto deles é hambúrguer, batata frita, nuggets, a Coca-Cola, fast food, normal, padrão. Qual é o diferencial? Que nem é tanto diferencial. É mais um diferencial de marketing. O hambúrguer é quadrado. Não é hambúrguer redondo, é quadrado. Quando eu comi na época, isso foi em 2012, 2011, quando eu conheci a Wendy's, cara, eu justamente fiquei curioso para comer o hambúrguer quadrado, mas é ridículo, porque é a mesma experiência, a mesma coisa, não muda nada, né? Então, assim, eles criaram lá, construíram uma marca muito forte, presente desde 1969, se não me engano. Vem lá de Ohio. Então, assim, cresceu muito. Quando chegaram aqui no Brasil em 2016, 2016, né? Vamos ver aqui, só confirmando. Isso. Eles vieram com quatro sócios, aportaram 10 milhões, abriram cinco unidades. E aí, cara, mercado ultra, mega competitivo, o McDonald's já está aqui há muito tempo, fazendo um trabalho ali de war, né? De mapear território, já dominar território, que nem aquele jogo de tabuleiro do war de guerra. Você, como um grande player, vai realmente alocar os seus recursos, abrir o máximo de lojas possíveis para você dominar, controlar aquele mercado. Vamos para o combate. Para quando o outro concorrente vier, cara, ele tem que fazer o esforço, sei lá, 100 vezes maior do que o seu para conseguir pegar uma fatia do mercado, tá? Então, como aqui no Brasil, a Mac e a BK, elas já dominam, cara, ficou muito difícil para a Wendy chegar, principalmente, com uma entrada tão tímida assim, abrindo cinco unidades apenas, duas em shopping, três em rua, e aí, parceiro errado. Bom, não quero falar mal de ninguém, mas o parceiro que eles trouxeram para esse negócio foi a mesma empresa que trouxe o Hooters. E a gente está aqui na segunda marca, né? A mesma empresa conseguiu trazer duas marcas boas americanas, marcas de sucesso, marcas de relevante que não deram certo aqui no Brasil. Será que isso é coincidência, gente? Vê só, a Hooters, ela é uma marca que é muito conhecida, tá? Muito conhecida pelos decotes das garçonetes e pelo shortinho curtinho, laranjinha. A marca, ela tem uma coruja e o apelo ali é exatamente esse, é de bar, é de chope, de wings, garçonetes bonitas e tal, não sei o quê. Bom, bomba nos Estados Unidos e vieram aqui para o Brasil. Aí, essa marca veio quando foi que ela veio? Tem até aqui, em 2002, já faz um tempo, chegou em São Paulo, abriu unidades ali em rua e tal, não sei o quê, fechou as portas em 2019. No mesmo ano que a Wendy's fechou as portas, tá? Eu conheço Hooters nos Estados Unidos, conheço todas essas marcas na verdade. Cara, é uma marca muito tradicional, aqui no Brasil, de novo, não deu certo mais uma vez. O produto é bom? É. A pegada de marketing é boa? É. não soube adaptar e não soube se aliar a um bom parceiro que conseguisse fazer o que a marca expandisse, não só tivesse o capital. E aí, a gente vem para a terceira marca aqui e mais uma vez a gente está falando de alimentação, de fast food. Desculpa, se você está assistindo esse vídeo aqui na hora do almoço, na hora do jantar, me desculpa, a intenção não é fazer você ficar com fome, ficar com água na boca, mas dá uma olhada aqui nesse sanduíche aqui. Arby's, essa marca, que também veio de Ohio, foi fundada em 1962, alguma coisa assim, pouco antes da Wendy's, é uma marca mega, ultra conhecida e que eles inovaram no segmento de sanduíche e hambúrguer porque eles trouxeram como principal produto o roast beef, então é um sanduíche de roast beef, aquele roast beef ali que você vê que é bem suculento, bem macio, é gostoso para caramba, eu adoro. Então eles nicharam ali para o roast beef e detalhe, nos Estados Unidos você percebe que como o sanduíche e o hambúrguer é um segmento muito forte, tem muita marca que nichou, por exemplo, para hambúrguer de roast beef, hambúrguer de frango frito, hambúrguer quadrado, de carne bovina quadrada, aí tem os outros, então assim, tem muito nicho e subnicho dentro desse segmento que bomba. Orbis, marca ultra mega conhecida, aqui no Brasil eles entraram na década de... 90, muito, muito cedo no mercado, de fato a concorrência ainda não estava tão bem estabelecida, o BK nem estava aqui ainda, só para você ter uma noção, o BK chegou um pouco depois, mas chegaram muito tímidos, então assim, quebraram a cara desde o início e nunca mais voltaram, foram embora para os Estados Unidos, eles têm um apelo muito cultural assim, do americano, aquele negócio country, sabe, a própria marca ali é um cowboy e tal, então aqui no Brasil a gente sabe que não pega muito essa cultura, o Brasil é um país continental que tem muitas culturas dentro de um só país, então é muito difícil você fazer o negócio crescer dessa forma, e a própria pequena empresa de negócio divulgou aqui matéria dizendo, o marketing na época não era tão adequado, de acordo com os especialistas, o McDonald's inclusive quando eles entravam no mercado brasileiro eles erraram muito nesse conceito ali de tentar fomentar muito o conceito de fast food com o produto e tal, na época era muito desconhecido ainda, o McDonald's patinou até quando eles viraram a chave para não só divulgar o fast food, sim divulgar que McDonald's é o que? Dá sorriso no rosto, o McDonald's tem o palhacinho, o McDonald's tem as crianças felizes, o Mac feliz, aí sim, depois deles conseguirem entrar no mercado com esse apelo e sendo, cara, uma marca empregadora que fazia com que várias pessoas do Brasil todo quisessem ter como primeiro emprego a McDonald's, aí sim se tornar conhecida pelo seu produto, tá? Então foi isso, essa é a história infeliz do Orbeez. E aí a gente veio com outro modelo de negócio que não tem nada a ver com alimentação, tá? Só para dar uma quebra aqui, que é esse jornalzinho aqui, cara, um jornalzinho de negócios locais, de informativos locais que eram distribuídos, na verdade nos Estados Unidos ele era, distribuídos em restaurantes, em padarias, em lanchonetes para fazer ali uma comunicação local com publicidades. O modelo de negócio era esse, o franqueado ele vinha, vendia publicidade local, hum, você não conhece isso? Mais de 15 mil anunciantes satisfeitos em todo o Brasil. E botava dentro de um jornal e um impresso e tinha ali também a lenda dos publis, né? Os informativos, né? Uma coluna de informação local, com, eu até peguei aqui alguns aqui na minha frente, com classificados e tudo mais. O nome do negócio era Coffee News. Chegaram aqui no Brasil, no modelo de franquia, não abriram uma franquia, meu amigo, uma franquia, não conseguiram abrir. O negócio nem conseguiu entrar direito, já saiu, tá? E aí a gente tem um outro aqui que é mega conhecido nos Estados Unidos, segmento de alimentação fast food, Jack in the Box. O Jack in the Box, cara, ele é um Frankstein de tudo aquilo que eu já falei. Ele é um Frankstein do Orbeez, ele é um Frankstein do Taco Bell, não sei se você conhece, mas é um fast food mexicano que vende tacos, quesadilhas e burritos. Não te entendo. É um Frankstein do McDonald's junto com... Sabe por que isso? Porque ele não tem um nicho específico no cardápio deles. O cardápio deles vende tudo. O cardápio deles vende frango frito, vende batata frita, vende hambúrguer pequeno, vende hambúrguer grande, vende taco, vende nuggets, vende batata, vende muffins, fez tudo, velho. Então o Jack in the Box, ele é um combinado, tudo isso junto. Veio para o Brasil, cara, há muito tempo atrás. Só para vocês terem uma noção, eu tenho aqui essa informação, nos anos de 70 e 80. Olha só, outro mercado, era uma outra história. Vieram para cá e, cara, o mercado não era estabelecido. Eles vieram early demais, cedo demais, o mercado não estava pronto para receber um modelo de negócio desses, como o Jack in the Box. A própria McDonald's conchegou, patinou o Jack in the Box nos anos 70, 80. A forma de divulgar era outra, a forma de apresentar o produto era outra, a forma de distribuir era outra, não tinha internet, não tinha nada, a logística era complexa. Os caras vieram, tentaram importar o produto e tal. É óbvio que não ia dar certo, né, meus amigos? Errou feio, errou rude. E aí desistiram, nunca mais vieram. Fechamos aqui as cinco, mas aí a gente tem outras marcas que vieram, bônus, para vocês, bônus. Outras marcas que vieram, fecharam, e depois reabriram. E alguns até reabriram com sucesso. A gente tem o case da Subway. Sabia que a Subway veio para o Brasil? Comenta aí para mim embaixo. Sabia que a Subway veio para o Brasil na década de 80? Fechou, 80, 90. Fecharam todas as unidades, depois voltaram com toda a força, uma pílula de diferencial completamente diferente, né, em produto, em comunicação do que era antes, mas eles chegaram a fechar todas as lojas. Teve um problema societário também muito grande na época com os franquiatos que tocavam aqui a rede local. Quem mais veio? Dunkin' Donuts, aquela marca ultra, mega conhecida de Donuts, né? Aquele docezinho, cara, açúcar puro, né? Que os americanos adoram. Comprar um pacote de Donuts com café e ir para o trabalho comer Donuts o dia todo. Dunkin' Donuts também veio, fechou todas as portas e conseguiu fazer uma reabertura bem sucedida. Hoje ainda existe Dunkin' Donuts aqui no Brasil. Bom, é isso. Bônus para você, marcas americanas que vieram para o Brasil, se deram mal, quebraram as pernas, eu não desejo mal para ninguém e eu adoro essas marcas inclusive, mas infelizmente não fizeram um bom dever de casa, não foram estratégicos e devem ter criado até um trauma para a equipe do Brasil e talvez até eles nunca mais venham para cá. Bom, vai saber, né? Chegamos ao final desse vídeo, espero que você tenha gostado, comenta aí embaixo o que você achou, mas comenta mesmo, tá? Para aqui agora e comenta, o que você achou do vídeo, manda aí para mim, eu quero saber. Show de bola? Te encontro no próximo vídeo player, um grande abraço e até mais.